Fala galera, tudo beleza? No vídeo de hoje a gente vai estar trazendo um review dessa maravilha aqui da nova Head Radical Pro 2021, raquete que eu já comentei sobre essa cultura linda que ela tem bem chamativa na cor coral e que ela conta com as seguintes especificações ela tem 98 de cabeça, ela tem 315 gramas sem corda, ela tem 31,5 centímetros ou 1 ponto Head Light de equilíbrio, padrão de cordas 16 por 19 e recomendação de tensão de 48 a 57 libras eu encordoi ela com a Luxon Adrenalina 52 para no comparativo que a gente vai fazer quinta-feira é eu poder dar o comparativo mais verocímil possível, dar aquele feedback show para vocês ela tem 65 de rigidez e 330 de silhuete pessoal, só uma observação, que como a gente está na zona vermelha aqui na nossa cidade eu consegui testar e jogar com ela por apenas um set mas já deu para sentir algumas coisas dela, que eu vou falar, está falando aqui no review, está trazendo para vocês mas de quinta-feira vai ser mais completo ainda no comparativo entre as duas porque eu vou poder jogar pelo menos mais 3 sets aí com ela, de terça a quarta para trazer um review comparativo na quinta-feira, beleza? Então, bora para o bate-bola pessoal, entrando na quadra com ela, ela não apresenta tanta diferença em relação ao MP no que diz respeito, assim, ao começo do bate-bola você bate, você não sente essa diferença de 15 gramas entre uma e outra mas no final do primeiro set, eu já estava fisicamente um pouco desgastado com ela mas isso eu quero verificar mais a fundo aí, durante esses dias que eu vou ter para bater bola então a primeira coisa aí, que realmente, no físico, ela vai exigir um pouquinho mais mas nos golpes de fundo, pessoal, eu senti uma coisa bem interessante por mais que ela seja a linha Pro, eu achei ela mais potente nos golpes de fundo do que a Radical MP na direita, meus golpes estavam com bastante volume, bastante densidade, bastante potência não esquecendo, quando eu falo potência aqui dessa linha Radical, é sempre uma potência controlada, viu pessoal? mas eu consegui ser bem agressivo e a maioria dos pontos eu joguei tentando dominar os pontos com a direita mesmo na esquerda, pessoal, eu senti um pouquinho essa diferença de swing weight e o peso atrasei algumas bolas, mas a solidez dela é impressionante quando o golpe está preparadinho, quando você não atrasa você tem a solidez, a firmeza e o controle necessário para todos os golpes, tá? lembrando que, pessoal, eu consegui potência, mas sem também um spin excessivo porque eu acho que o spin na linha Radical é um spin moderado, mas que é suficiente para manter um jogo agressivo, tá? e na esquerda, eu consegui fazer, né? criar mais jogadas com a esquerda cruzada do que a paralela porque na paralela, quando eu fui finalizar os pontos, pessoal por alguma falha minha, né? por não estar acostumado ainda com essa raquete o set não deu para fazer os ajustes necessários eu errei algumas bolas para finalizar os pontos como vocês podem ver aí no vídeo que está passando agora então eu chegava na frente e essas bolas na paralela e elas estavam flutuando um pouquinho, tá? então eu quero ver se eu ajusto mais esses dias aí para trazer um feedback mais bacana para vocês na quinta-feira a principal arma dessa raquete aqui, pessoal, é o saque o saque é um tijolo, o saque é uma bica, é muito forte, tá? então a potência do saque aqui, isso é até um pouco discrepante em relação a MP não que a MP seja ruim, mas a potência do saque que eu consegui com a Radical Pro é bem absurda, tá? pessoal, uma consideração é que no segundo saque, né? é uma de Pelé e uma de Mané, né? ou eu dava um Waze ou às vezes eu dava outro porque ela é mais exigente também então assim, sacou um segundo com medinho, né? não sacou com firmeza, vai flutuar o saque, tá? então eu fiz algumas duplas faltas por não soltar o braço por segurar um pouquinho o braço, né? um pouco de falta de confiança ainda mas de potência e densidade no saque ela é fantástica voleio, pessoal da mesma forma que o MP não tive tanta oportunidade pra ir na rede quando fui, foi pra definir mais os pontos mas quando eu fui exigido pra volear e eu não tava com a raquete posicionada na frente do corpo esse tempo de tirar ela lá de baixo e ir com ela pra cima ela não é tão rápida viu, pessoal? então assim, pra fazer os voleiozinhos só parando na frente, super tranquilo mas a raquete já tem que estar posicionada porque nesse sentido ela é um pouco mais exigente do que a MP, beleza? na devolução de saque, pessoal um ponto aqui positivo pras devoluções de bloqueio, tá? tanto na direita quanto na esquerda na direita conseguir agressivar muito mais do que com a esquerda obviamente, é o ponto mais forte que eu tenho, né? e mesmo em saques um pouco mais pesados a raquete tem estabilidade suficiente pra retornar a bola com peso pro adversário e na esquerda, o saque forte só aquela esquerdinha na frente bloqueando dava conta do serviço tranquilamente, tá, pessoal? gostei também bastante dos Slice que foi uma coisa que eu gostei com a Radical MP e é uma raquete bem robusta completinha que exige um pouco mais do que a Radical MP beleza? pessoal, eu joguei com ela muito no sentido do saque dominando com a direita, tá? isso foi, pelo menos foi assim que eu joguei com ela nesse set que eu experimentei mas eu acho que é uma raquete super versátil que ela, você como jogador pode criar várias situações de jogo com ela mas nesse primeiro set eu joguei dessa forma porque eu fiquei mais confiante pra jogar dessa forma porque o saque impossibilitava isso, beleza? pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem fiquem à vontade, como sempre pra deixar nos comentários aí as dúvidas e aquele comparativo top eu vou trazer na quinta-feira pra vocês, beleza? quinta-feira tem um comparativo segunda-feira já chegaram as Puri Drive então segunda-feira se tudo der certo, né? por causa desse período aí de zona vermelha segunda-feira eu tô trazendo da Puri Drive pra vocês, falou? galera, muito obrigado valeu e até a próxima até mais